Música Sexta-feira, na terceira semana do tempo do Advento, dentro dos dias da nossa preparação imediata para o Natal do Senhor. Nós hoje, dia 18 de dezembro, meditamos a passagem do Evangelho, que está em Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 24. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Nós estamos já bem próximos do Natal do Senhor. Hoje é dia 18, e o Evangelho nos leva a meditar a origem de Jesus com a participação de Maria e de José. Deus quis precisar da colaboração humana para que o seu Filho único entrasse no mundo. Maria disse sim ao anjo Gabriel, e concebeu por obra do Espírito Santo, ela que era prometida em casamento a José. José ficou perplexo com a situação, não entendendo bem as coisas. Foi tentado, inclusive, a abandonar Maria em segredo. Mas a palavra de Deus reserva a este homem o maior elogio das Sagradas Escrituras. Ele era homem justo. Ele queria abandoná-la em segredo, mas é um homem de Deus. Ele acolhe o que o anjo do Senhor lhe anuncia em sonho. Não tenhas medo de receber Maria como tua esposa. Ela dará à luz um filho, Jesus, que vem para salvar do pecado. Ele é filho do Altíssimo. José aceita esta palavra. Para ele basta saber que é obra de Deus. Se é de Deus, eu quero. Resignado, silencioso, homem de interioridade e de confiança em Deus. Desejoso de fazer a vontade de Deus. Ele obedece. Assume Maria. Eis sua fidelidade a Deus e sua justiça para com ela. Cuidará do menino como um pai adotivo. Dando a ele a descendência humana, um nome humano. Garantindo a ele verdadeiramente ser chamado filho do homem. Deus encarnado. Meu irmão, minha irmã, que mistério profundo da nossa fé. Nosso Deus é tão maravilhoso. Que veio até nós. Fazendo-se igual a nós. Somente não no pecado. Que o Senhor nos ilumine e nos dê o dom de crer firmemente em sua revelação. Amém.